E aí só falando, pra quem não sabe, eu estudei no seu método quando é só de homem, né? Teve um dia, cara, ele é inacreditável as coisas. O moleque foi mexer com um amigo, foi mexer com o irmão do amigo meu. Aí o moleque tava naquele locker, que era o locker, né? Que era um armário. E aí ele foi perturbar o moleque no locker. Aí tu dá aquela de, meio que de machão do filme de adolescente. Pô, o moleque vai mexer com o irmão do amigo meu? Tá de sacanagem? Aí eu cheguei já empurrando o moleque, falei, tá maluco, cara? Tá maluco mexer com o moleque? Pô, moleque mais novo que você, pô, tá de sacanagem? Aí ele falou, porra, caralho, eu queria ir pra o moleque, não sei o que, não sei o que, não é nada, não é? O moleque foi pra um lado, foi pro outro, moleque. Daqui a pouco, tava andando pra frente, o moleque voltou, cara. Ele pegou o cadeado do locker. O cadeado do locker era um bagulho grande, né? E jogou em mim. Jogou em mim o bagulho pesado, mano. Jogou em mim na minha direção. Só que, pô, o bagulho bateu na minha barriga e foi o mesmo que nada, pô. Tipo assim, se perdeu a parada, se perdeu. É um drop no oceano. E ele virou de costas e foi andando. Moleque, quando ele virou de costas e foi andando, eu varei o bagulho nas costas do cara, pô. Na crueldade, na maldade, na covardia. Quando eu joguei, mano, cara, eu juro por Deus, cara. Do que eu olhei, tava vindo uma professora e um inspetor. Ele sentou nas costas do moleque, o moleque caiu. Aí o Alex, né, que era o inspetor, falou assim, vem aqui. Vem aqui os dois. Aí foi, a gente foi andando. Aí chegou, ele sentou na cadeira dele de inspetor. E a gente sentou do lado dele. Ele começou a contar uma história, pô. Eu fui segurança de boate, né? Fala assim, já. Começa assim. Teve um dia, o cara queria entrar e ele não tinha identidade. Eu falei, cadê tua identidade? Aí ele falou, eu não tenho identidade, eu sou maior de idade, irmão. Você não consegue ver na minha cara? E aí eu falei, eu quero a sua identidade. Ele falou, eu não vou mostrar a identidade pra você. Aí eu falei, você só entra com identidade. Ele virou, desceu a escada e me mandou tomar no cu. Pegou a moto dele, deu a volta. Quando ele deu a volta pela entrada, eu dei um tiro na perna dele. O que é isso? O Alex conta as histórias? O inspetor. E a gente assim, ó. Alex. O inspetor Alex. É, pô. E a gente com 15 anos assim, ó. Aí ele virou pra gente e falou assim, você quer tomar um tiro? E a gente falou, não, não. Aí ele falou, por que que vocês estão brigando no corredor? Não façam isso de novo. Moleque, desesperador. Nunca me esqueça a história, cara. A questão dele, você quer tomar um tiro? Não, não, não quero. A gente voltou rindo pra caralho, rindo pra caralho. Eu e o moleque, tá ligado? A gente tinha saído da porrada. E aí eu voltei e falei, caralho, o que ele falou, irmão? Que porra é essa? O moleque mandou a gente, caralho. Cara, um amigo meu falou no grupo assim, coé, irmão, vou pedir um japa aqui, eu e minha mina. E é um bagulho assim de maluco, caralho, a quatro, pá, não sei o quê. Ele simplesmente botou na observação do pedido. Minha mulher está grávida, é desejo, capricha. E os caras escreveram na embalagem. Que a família cresça e venha não sei o quê. O moleque só queria comer feito um animal, pô. Eu vou começar a adotar essa porra. Ah, mentira, que o moleque rolou o sistema. Eu vou ser o catra do iFood. Moleque, a brasileira tá nem aí. Quem é essa do fundo? É a Laura? Moleque, ela grita na cara dela, mano. Não tá nem aí, filho. Saca de rolêzinho, pô. Fraquinho. Tu é fraca. Porra! Vamos, caralho! Porra! Puta que pariu! Vamos! Porra! Ficar de madrugada nunca, nunca vai ser má ideia. Sempre seremos recompensados, caralho. Tô falando, caralho. Porra! Ainda bem que eu não falei que tava perdido aí, cara. Porra! Que caralho! Vai tomar no cu todo mundo, porra! Brasil nessa porra! Fala, Cazé. Nove meses. Meu sonho é me tornar rico pra te dar um jatinho branco todo dia. Aí, isso. Não, aí não, pô. Pô, porra! Aí, não, pô. Jatinho branco é onde, bobão? Tá maluco, cara? Ei, qual é, cara? Pô, vai tomar no cu. Vai ter mais lance? Não, não vai ter, né? Isso. Caralho, cliquei na live do Coringa, mano. Sem querer. Olha essa merda, que susto, mano. Tomar no cu, Coringa. Caralho, cliquei sem querer aqui na aba lateral, mano. Qual é, Coringa? Vai tomar no cu, mano. Pelo amor de Deus, doidão. Que porra é essa? Que música é essa? Música ruim do caralho? Porra, querendo só assistir um Goiás e Operário, o Coringa, pô, ouvindo funk, pô. E aí, ó. Bartolomeu, Stefan Zadamos. Tá vazando meu áudio. É verdade. Olha lá. É do Pig, amigo. É por isso que ele tá desconectado, amigo. Da chavada. Vai voltar perguntando o que foi. Igual idiota. Tava do meu lado, por favor. Ah, tava do teu lado, né, o babaca. Cara, eu falei ontem pra galera, falei, coi, tem um amigo nosso da TV que coleciona pinguins. Acho que ela falando, Não, é impossível, cara. Fala de mentir. É bagulho de maluco, cara. Eu falei assim, coi, irmão. Pô, me manda algumas fotos aí dos pinguins. Ele não tá em casa, né? Aí ele falou, Pô, não tenho tantas fotos aqui, não. Porque pra ele, deve ser natural, ser um doente. E... Pô, ele lida com naturalidade, né? Cara, olha isso aqui, cara. Pra mim, já, isso aqui já é exagero de pinguim. Tem aqui esse, né? Esse aqui, ele é Botafogo. Esse, né, como vocês podem perceber. É o Pig Feet, eu não tô legal, hein? Eu acabei de ver a cara do Pig. É o Pig Feet, eu não tô legal. Aí aqui, mais alguns na parede. Isso aqui. Olha isso, cara. É, o cara tá prateleiro de pinguim, pô. Cara, tem pinguim de tudo que é jeito aqui, irmão. Esse pinguim aqui. E esse pinguim maconheiro aqui, cara. Vidrado, vidrado, vidrado. Caralho, o F-Fit bateu. Essa foto no porta-retrato de um pinguim, eu tava... Tava maluco, né? Enfim, essa aí é pra galera que falou... Ah, é Fic, Casimiro, é Fic. Aqui não tem essa, não. Minha avó tem uma coleção de coruja, é pior que isso aí. É igualmente estranho, não tem pior nem melhor. Au, au, Megamente com cara de anão. Cê tá doido aí, ó. O cara que é gauleia. Tá vendo aqui, ó. Ele parece um pouco, de fato, o gauleis anão que cresceu, tá ligado? Olha isso aqui, essa gana. Foram gastar o Megamente e o Cabuloso levou o empate. Megamente, não liga pra essa zoeira. Seja forte igual o seu pescoço. Seja forte igual o seu pescoço é foda. Mano, o Cabuloso vai tomar o gol agora. Olha isso. Twitter do Neymar? O que o Neymar tá falando? Não estou nas Olimpíadas, mas sou atleta também. Puta que pariu, Neymar. O Neymar tá flertando com a Juliette, cara. Eu tô revoltado com isso, cara. Olimpíada comendo solto e o Neymar pôr dando em cima da Juliette. Pelo amor de Deus, Neymar. Tem que dar, você tem que dar. Ela deu, ela deu, ela deu, ela deu. Mas a bandeira levantou porque ela é uma bandida. Mas eu acho que não foi pênalti. É, eu acho que não foi pênalti. E vai anular o pênalti. Porra, é foda. Você tá vendo o Footmax, cara? Tá no Multicanais? Eu acho que elas são do Egito, hein? Tá facinho pro Galvão aí. E aí, pô? Matamento. Puta que pariu. Pagote. Minutos depois, ele mamou. Opa, opa. Tudo bom? O que foi, mano? O que foi? É assalto? Fazer graça? Não. Fazer graça? Não. Não, não. Eu tô gravando, mano. Eu tô gravando pro YouTube. Vai começar. Desculpa, desculpa, senhor. Desculpa. Só documentação. Tá aqui. Tô gravando pro YouTube. Parabéns. Oi? Parabéns. Disparabéns. Parabéns. Obrigado.